e aí galera beleza máquina área trazendo um game clássico do fliperama tô aqui com meu amigo lucas manda um olá todo mundo aí lucas olá então esse aqui é o capitão comando capitão comando né galera então vamos lá escolher aqui o capitão comando próprio né lucas vai com ninja eu vou com o capitão comando vamos a desbravar esse jogaço aqui lembrando que estamos jogando na versão do console beleza a versão demorador vamos dizer assim né porrada vamos baixar a lenha vamos até zerar estamos baixando a lenha aqui galera eu sou o azul com óculos vermelho e o lucas é o ninja não é ninja gaider não é não é ninja aí pega esse robô só entra nele só testa o botão né cara aí vamos embora então só quebra aqui como é um bazuca agora tô bem então 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 Peguei minhas armas. Como é esse cara? O cara me acertou. O cara me atingiu. Como assim? O cara me atingiu. Caraca! O cara me atingiu. Ele é um ladrão. Veja que matou. Apenas. Tem que atingir. Apenas. Pai que mata! Quebraram o vidro ali, olha! Ah, mulher! Mulher tão que são seminuas! Caraca, mano! Uau, me deu sorte! O cara me esfaqueou, mano! Capitão, comandante! O cara me deu um pilão, mano! Pra quem não sabe, pilão é aquele golpe do Zang F que ele pega e faz aquela execução ali que vocês viram ali. Nossa! Nossa, velho! Quem te queimou? Um cara ali limpando um fogo ali. Ah, tá soprando na velhinha. Deve ser de aniversário, né? Ah, tá soprando na velhinha. Capitão, comandante! Capitão, comandante! Ah! Quebraram a velhinha? Quebraram a velhinha? O quebraram a velhinha? Não, não! O quebraram a velhinha? Ah, porra! Eu preciso de sair! Eu preciso de sair! Eu preciso de que você apareça agora! Ah! 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 Queimaram Eu joguei um cara contra o fogo deles mesmo Vou sucumbir Tá mais desesperado viu Eu te matei de novo hein Ó joelhadão na cara ó Sentiu? Estágio 2 completo Limpo, museu Vamos para Ninja House Em minha casa Tô com a bombinha e um isqueirinho na mostra Que vai botar nossa que mulher feia lá Mulher de cabelo formelo mano Mulher 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 Não pode bater mulher beleza Nossa Ela só toma gosmo ali E é Nossa Comeu um churrasco não passou bem Comeu um podrão hambúrguer podrão Eu preciso mais que tu, eu sou o que você mais precisa Porra o samurai me deu uma porrada Eu tenho uma porrada Quebrou a espada no samurai! Está sem a espada, seu otário! Quebrou a espada! Quebrou os ninjinhos! Toma! Vai que matou o samurai! E tu matou o samurai? Vamos! Partiu para a porrada! E lá! Chegou o ninja! O ninja chegou chegando! Nossa! Quebrou nós duas! Vamos! Esse ninja é rápido! Achei um macete aqui! De boas! Achei um macete aqui de boas! A não ser que ele está aqui em alguma coisa! Fiquei levando a tela não cara! Olha lá! Tirou meu macete! Tchau! Fiquei levando seu corpo! Esse ninja está muqueado! Fiquei levando seu corpo! Fiquei levando seu corpo! Tinha quebre este lance! Ah! Tiveram seus inimigos! Tiveram seus inimigos. Tiveram seus inimigos! Estimando a seguir para a perda! Você vai levar seus inimigos! Agora eu te faço! Nossa, essa mulher é brabinha, hein? Essa mulher é estressadinha. Segura, segura! Vai atrás do homem lá. Deixa essa mulher comigo. Nossa, a mulher me cortou no meio, tu viu? Uhum, eu também faço isso. Oh, meu Deus. Afasta, afasta, afasta. Deixa comigo. Nossa. Nossa, mano. Fala com ela não. Falei para não colar com ela. Por que você está te ajudando? Não, eu não consegui. Ela drogou esses mininhos, meu. Caraca, o ninja não tem nada a ver. O ninja foi lá e me cortou, mano. Caraca, tem hora que eu perdi meu boneco. Você não juntou meu boneco? Uhum. Caraca. Caraca. Como assim, mano? Segura esse nicho aí, ó. Uuah. Sai, 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 sai. Olha lá. O rapaz matou. Uuah. Rapaz matou a mulher, sapatão. Ninja Hause foi completa. Agora, se faço merda nenhuma Faço Estola Pegou o martelo, mano Vambora, partiu De martelão agora Agora eu tô martelado Agora eu tô marteludo Então, martela Martelo, martelão Levanta a mãozinha Ah, vamos lá na mão É o bonde do martelão Pega a bazupinha Toma, assaltado Troca de tiro, viu? Poxa, queria pegar a bazupinha Caracoliz Não, não tô gostando, hein Caracoliz Ah, tá bom, posso pegar a bazupinha Caracoliz Nossa, me botou fogo Poxa, como que tá com esse poder? Pra dar xisba Nossa, me botou fogo Ah, não Nossa, só aqui Aí, destruímos Poxa, tu jogou esse lixo em cima de mim Caraca, tá me tirado do... E roubaram meu tanque Caraca, só quem tá assistindo Olha quem tá assistindo Eu exploro o cara que tá vindo contra a gente Ah, não Pesasso que nós somos... Palhaço, né Ah, não Poxa, era o chefe É, tô no laboratório Agora eu nem entendi a referência E é o chefe aí, ó Esse tá no vidro Caraca, isso Nossa, o cara pulou aí Ah, vou dar uma porrada nele, mano Nossa Porra, catacolatão em cima de mim Tá protegendo Porra Pega o chocolate Pega o chocolate Pega o chocolate Nossa, mulher Pega o chocolate 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 Ele sai do pão e te bate. Olha lá, tá vendo? Olha. Olha, tô com um banco. Olha lá, olha lá. Olha lá, velho. Olha lá, fogo nas costas. Vem o fogo nele. Capitão, comece. Corre, esse otário. Mar. Ih, agora é perseguição, hein? Ah, é maneiro, hein? Ih, oh. Ah, nem pegueu nada. Cadê? Qual é essa parada aqui? Prancha de surf motorizada? Já disse que não é. Oh, mandei uma... Peguei, não, peguei. Mandei uma manobra radical aqui, mano. Oh, nem viu. Oh. Você pegou alguma coisa naquela hora? Peguei alguma coisa ali. Não, não peguei nada. Só bater só. Antes de esperar agora. Fuzil, fuzil. Peguei o fuzil. Agora o fuzil. Onde? Peguei um... Peguei outro fuzil no braço. Peguei tiro nele. Agora o fuzil. Agora é o ar, hein? Calma. Atira, 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 atira. Pega com a bomba. Ai, boa, português. Peguei. Só porrada nele. Só porrada nele. Só porrada bruta. Quebramos. Só porrada bruta, viu? Toma, seu caramba. Seja forte. Até que o mar foi fácil. Não. Fácil. Não tão fácil não foi assim não. Nossa, vê se a mulher se tratou de novo. Poxa. Caraca, a mulher, essa mulher. Como eu não sei o nome das mulheres, Carol. O nome não é Carol. Deixa eu ver quem é quem. Mardia. Sala. Tá mais fio. É. Caraca, mentira. Mardia quer me bater de qualquer jeito. Olha lá o cara me chutando, mano. Olha lá, mano. Ed, olha o Ed aí. Nossa, dando isso. O cara me acertou e me matou, mano. Assim. Matando, mano. Nossa, a mulher do choque não respeita, velho. Carol. Carol, deixa cantar um pouquinho o nosso amor. Nossa, negra. Quebrar essas placas de ferro. Limão. Porra, tem um cara com uma garra assim de estrona ali. Olha o Godice. Godice nojenta pra caraca lá. Olha o que aconteceu. Tem um Z. O Z é esse de cara que tem H. Essa unha mal feita aí. Nossa, cadê eu, mano? Vamos lá, mano. Nossa, levei 5 lá porrada, mano. Ah, cadê eu, não tem? O cara me acertou, mano. Como assim? Calma, Magrela. Olha a vista lá fora. O vulcão. Ih, é isso. Dois, chatão. Olha lá quem vem lá. Cuida do teu e do cuida do meu, hein. Cuida do meu. Caraca, cuida do teu aí, cara. Tem dois. Eu escolhi um e mira nele, cara. A larga acertou, mano. Que delícia, cara. Nossa, eu vou cortar. Nossa. Nossa, que embolação, mano. Só tô distribuindo porrada, quero nem saber. Nossa. Só tô distribuindo porrada, quero nem saber o que vai acertar, mano. Caraca, o cara me deu uma abraçadada de longe, mano. Como assim? Olha o cara me... Nossa, velho. Me rouba muito. Taquei o fogo, viu? Taquei o fogo em geral, mano. Botei fogo em todo mundo, mano. Consegui matar o outro ao mesmo tempo. Aquário? Já fui no aquário. Esse era aquário, né? Aham. Underworld. Nossa, que... O que é isso? Isso aí. Pô, tu sai levando a tela e eu deixei as armas pra trás, mano. Essa arma é minha. Pô, não falhei ainda. Pô, tava apertando todo mundo. Ficou a vira? Nossa. Nossa, que muito maluco, mano. Estribui porrada, então. Estribui porrada, torta à direita. Nossa, mano. Agora os rosas. Primeiro vem os amarelinhos, verdinhos, né? Nossa, mano. Eles estão chutando bonito. Calma, fogo em todo mundo. Fica na rua. Pronto. Caraca, você tacou esse nicho em cima de mim, Lucas. Olha, eu corto os caras, amor, caralho. Bota todos os fuzils. Os catacolimitados. Olha lá, o cara me deu bala em mim, mano. Olha, vou pegar ele. Pô, eu vou pegar meu fuzil, você. Pega, pega ele. E aí, põe outra do fuzil, mano. Comonia, põe outra do fuzil, você. Olha, vai pegar alguém. Você não vai virar, você vai virar. É, eu vou pegar uma bisa, ó. Hoje, eu já vi a fucker-feira. Faz burcuária ver está meio frutto. Vai te quitar com fogo na escapacaru. AThere! A3 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 Olha lá, mas ela é bo... Pô, ela me bloqueou de novo. Nossa, chave. Ela vai agarrando sempre. Ah, pega aí. Você quer que agarra, mano? Vamos, né? Vamos, deixa o fogo nela. Vamos. Nossa, samurai. Samurai pensa que ia me enganar, viu? Nossa, esse ladão aí caldo do nada, mano. Puxa, ela que me pegou. Ela cuspiu, hein? Sim. Samurai está sem espada ou não é samurai, velho? Vai lá, que a mão... O cara me deu um tiro. De bazuca. De bazuca. Mando. 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 Me deu. Bora. A luta continua. Ah, tu veio de onde vai pegar, né? E aí, o tamanho do cara. O cara está com o maior pernão aberto, olha lá. Ué? Peguei lá dentro do buraquinho dele. Nossa. Oh, mostrou só a gente caindo, Sam. Ah, sim. Ah. Olha uma bala, seu cara. Cuidado, hein? Olha uma bala. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Eu lavei fogo nele, mesmo assim ele não acertou. Ah, que mentira, mané. Toma, seu tarão. Caraca, que mentira. Desde quando tu está combando, os caras conseguem quebrar. Olha lá. Os caras conseguem tirar o combo, tá ligado? Olha, estou combando. Certo, ele não tem reação. Nossa. Ave Maria, cheia de graça. Vou olhar por todos os jogos. Oba, fogo. Nossa. Tem alguém em mim. Caraca, você me transferou isso aí, mané. Ah, não. Ah, velho. Tocando fogo no cara. Finalmente, tu matou um, hein? Caraca. Caraca, primeira vez, mané. Olha lá. Todos os chefes eu que batei. Pode ter que tirar o cara. Ah, velho. Temos um puxo espaço. Ih, car... Nossa, a mulher está mandando um poderzão agora, mané. Torra na minha, tá? Ah, tem dois. Oh, tem três aí ainda, mané. Nossa, a mulher veio pra roubar, né? Ah, tava precisando. Toma, chuta nas costas, viu? Uhum. É tipo assim, nossa. Olha ali, cada um de uma vez. Toma, seus atalhos. Segura. Descarrega o arma aí, velho. Pô, tá guardando essa arma perto pra quê, velho? Caraca, descarrega o que fiz. Todo mundo veio junto. Não, descarrega. Não fico esperando, não, mané. Tá botando o ovo. É tipo balacinha, mas acaba olhando com o bicho logo. Oh, tô perdendo sangue pra caramba. Não vem tu gastar a munição, tá olhando. Tô... Ah, sônia, não matou os dois, ninguém mata. Um estilo. Ah, sônia, sônia, as gordinhas são longe. Ah, tomou fogo também, sônia. Não dá pra mim, não. Vamo deles. Ah lá, de novo. Eu e ele levamos fogo. A gente vai fazer isso, não é só um bom missão. A gente vai fazer isso nojento, hein? Nossa, são barrigudinhos, baixinhos e difícil de acertar. Não sabia que não sabia nada cuspir a fogo, não? O que? Ah, segura aí. Viu que eu vou perder com esse gordo aí? É dois? Caraca, os caras estão transformando a gente, mano. Nossa! Não é o amarelo. Mato o teu que eu mato o meu. Aí, eu combando o cara... Ah, para de história, mano. Caraca. Mato o teu que eu mato o meu. Não é o carinha amarelo. Ah, é um cara só, né? Nossa! Pera, não vai dar... Um, dois, três, três. Olha lá, ele tá mentiroso. Ele tá mentiroso, velho. Olha lá, velho. Eu tô combando o cara nascer do mundo. Olha lá, eu tô combando. Um, dois, três, três, três. Olha lá. O cara que não tem a minha alma... Nossa! Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. 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 Vou dar um pedaço Caraca, que mentira, o cara tirou fogasso, mané Aí, já matei um ninja Ah, você matou sozinho, né? Tô parado, né? Entendi Matei um ninja Entendi Porra Eu derreti ali, viu? Vamos dar caverna agora Certo Sai espaço Tô parado Homens da caverna Homens Homens da caverna, eu não falei Estamos numa caverna, até porque o chão ali Parece a lua, né? Meu Deus do céu Nossa Não dá pra te ajudar toda hora não, hein, mano? Não dá pra te ajudar toda hora não, hein, mano? Não se liga É assim, ó Tem que fazer isso aqui, ó Descarregar tudo, né? Ficar, ó Ah, eu vou esperar chegar Caraca, um cadê na caixa, mano? Não dá pra te ajudar Sim, eu vou esperar Tô parado Ah, caixa Eu entendi Ah, caixa Ah, caixa Tô parado A foto daquele cara, daquele cara na parede, o, caramba, qual não é aquele cara velho? Arikristi, não tem, Arikristi. M pending o preço da troca e pegava outra-fe. Mas não tem. Você temuto ultimرفes do pitadinho? O banco começa a� gam para destruir sua voltinha e a todas as maus, para destruir sua voltinha. Junt de atingir. Ou seja, aqui está para fora... it tastes muito cheio e mixiap. Você tem que fazer assim, a gente vai carregar tudo. Tem que ensinar, mano? Não, não é, não é, não é, não é. Caraca, hein! Não tem que ensinar aqui não, hein. Vem cá, piloto! Vem cá, piloto! Cuidado, hein! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, sai de perto! Nossa, eu mando esposão galáctica. Vamos meter porrada, vamos meter porrada! Cuidado, cuidado, cuidado! Caraca! Nossa, o cara me pegou pelo cabelo, velho! Eu me fudido! Eu vou tomar, rapaz! Fogou? Tem arroz? Tem arroz pra botar fogo em você? Pô, pegou esse cara aqui, mano! Caraca! Por que que eu escolhi esse cara? Pô, ele fica só... O Capitão Comandos! Oh, oh, oh! Não é pra você escolher meu personagem não, mané! Tá maluco? Pô, tu tô vendo tu acertar o cara nenhuma vez, mano! Pô, eu vou pegar o cabelo com fogo! Ah! Eu vou ficar sempre na verdade. Ah! Oh! Ah! Tô mesmo na verdade! Pô, eu vou pegar o cabelo com fogo! Ah! É isso aí, cara! O Capitão Comandos! Eu só estou atrasando. Eu morri. Agora sim! Agora eu vou baixar a lenha! Botou de novo! Caraca, velho! É muito chato, mano! Nossa, que mentira! Ele jogou pelos cabelos, pela orelha, sei lá! Que engraçado! Agora você vai moer na minha mão! Porra! Seu velho! Mano, eu vou tomar uma explosão galáctica, seu velho! Filha da mãe, mano! Tá, colheu o bebê! O bebê que eu vou matar, mano! Caraca, ele é muito ladrão, né, mano? Caraca, ele é muito ladrão, né, mano? Caraca, ele é muito ladrão, né, cara? Caraca, ele é muito ladrão, né? Caraca, ele é muito ladrão, cara? Do peço na minha mão! Nossa, que limpa pela orelha! Caraca, ele é muito ladrão! Tá lá! Bebe! Socou no saco dele! Bebe que ele venceu! É a última fase 10 10 Última fase completa Tá lá, fechamos o jogo Se inscreva aí, acompanhe nossos vídeos Sugestão de jogos para mostrar aí Pode deixar nos comentários aí Que daremos pra você aí com a prazer Muito obrigado, esse aí foi o clássico do Flipperama Capitão Comando Claro que a gente jogou no emulador né Se quiser testar aí Não vou deixar link de nada, mas vocês podem colocar no Google aí, beleza? Esse aí é um emulador da Capcom Os Flipperamas da Capcom Muito obrigado, até o próximo vídeo Falou galera Falou É meu nome né Acho que tá bonito né Ah lá, fechei Hahahaha Nos vemos no próximo vídeo galera Fui Chefe é chefe né Pai Tchau 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 Tchau